No quadro Campo Empreendedor, Parque da Pecuária em Maceió, recebe os animais e expositores para mais uma edição da Expo Agro. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. No Parque da Pecuária, a Expo Agro já deu início às suas atividades. O evento recebe os animais e expositores parceiros de todo o Nordeste. A expectativa é muito boa, né? A Expo Agro traz grandes novidades para essa 73ª edição. Vamos ter aqui a Expulsão Nacional dos Ovinhos da Raça Santinês, com a participação de todo o Nordeste. Expulsão do Giro Leiteiro de Girolando, fazendo parte do ranking nacional e do ranking nordestino muito forte também. O Nelore chegando com força. A qualidade genética dos rebanhos poderão ser conferidas durante toda a programação da Expo Agro. Participação muito forte do Cinde, também com o Circuito Nordestino, com mais de 100 animais aqui em julgamento. Participação do Mangalarga, Machador, com a exposição trazendo aí mais de quase 200 animais inscritos. Raça Campolino participando. Leilões todos os dias, são oito leilões realizados. Além dos encontros, encontros técnicos, temos o pré-encorte sendo realizado aqui no Parque da Pecuária. Na terça-feira, dia 24, encontros das mulheres do agro aqui do Estado de Alagoas. Um encontro reforçado agora com a participação do SEBRAE, da Federação da Agricultura. Então, a gente espera realmente que a gente tenha um número recorde de animais e de público presente na nossa exposição. Os negócios também superaquecidos. Nesses leilões, a gente espera também atingir os números da edição passada e até superar com tudo o que foi programado e o que a gente está vendo acontecer nessa semana que se inicia essa semana, animais já chegando e a partir de sexta-feira com toda a programação da exposição. O público poderá conferir as atrações da exposição até o próximo domingo, dia 29, das 10 da manhã às 10 da noite. Olha, a Expo Agro já a partir do sábado agora, aberta ao público, né? Ingressos aqui na bilheteria do parque, grandes programações, Expo Agrinho, programações infantis, shows infantis, né? Gastronomia, artesanato, as programações técnicas. Então, a partir agora do sábado, das 10 às 22 horas, o parque aberto ao público até o próximo domingo, dia 29. No domingo de abertura, agora dia 22, a gente tem a tradicional cavalhada de abertura. Então, muitas atrações aí para o público. Venha nos visitar, venha conferir, que a Expo Agro está muito bacana, está muito organizada e vale a pena a visita de todos os alagoantes. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!